Progredir, porque não tem o respaldo econômico para isso. Muito obrigado então a toda a minha família, que a gente possa viver isso em plenitude até quando Deus for louvado. Eu acho que o sentido da vida é exatamente na medida que a gente dá a vida. Os redentoristas têm como lema, agora vou esnobar um pouco, em latim, desempendere pro redemptis, quer dizer, gastar a vida pela redenção, pelos redimidos. E é um pouco isso que eu, assim, na minha espiritualidade eu procurei fazer, pouco fiz, reconheço, mas sempre menos a vontade de fazer, de gastar a vida, colocar a vida da gente a serviço daqueles que foram libertados por Jesus Cristo, mas não estão sabendo que foram libertados. Então, pra mim, essa é a essência do trabalho do Evangelho. A essência do Evangelho é dizer para todos e todas, nós fomos libertados. Só que a escravidão é tanta de tudo que é meio, e hoje em dia, por exemplo, através dos meios de comunicação, que é preciso dizer a eles, olhe, há uma boa nova, tem uma novidade, que é exatamente o Evangelho. Nós fomos libertados. E esse é o trabalho dos redentoristas, e dizendo a eles que, nele, em Jesus, a libertação, a redenção, é abundante, é copiosa, é infinita, é enorme, que é exatamente copiosa para o Deu Redemption. A redenção é muito grande, abundante, junto do Senhor. Amém. 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 De amizade, de fraternidade, de serviço, de busca conjunta de um ideal comum que nós estamos aqui procurando realizar em nossa vida. Quero deixar a você e meu nome, em nome da nossa amizade, um grande abraço, parabéns por esta celebração especial. Também em nome de todos os confrades da província, felicitações por esse dia, por essa data, pela oportunidade de a gente continuar juntos ainda, trabalhando pelo reino de Deus. Olá Padre Pedrinho, a nossa história aqui na Granadaque tem grande parte com a sua participação. A gente se conheceu em 1995, lá na estação da CUC, e depois desse momento fizemos uma grande caminhada e com isso surgiu a nossa comunidade Santo Junadar, que é a nossa igrejinha, nosso salão e vários projetos de obras sociais foram construídos juntos aqui. O senhor fez o nosso casamento, que foi muito bonito, muito bom, nos abençoou, e com isso nós somos muito gratos à sua presença na nossa vida. Eu agradeço muito pelos meus momentos, pela minha caminhada, pelo que eu sou hoje, a sua presença aqui. O padre Pedrinho, um grande amigo no meu lugar, e ele foi um padre que ajudou muito a comunidade de Granadaque, tem o coração muito aberto, então o pessoal se dedica, as crianças, e quando já vem, vem assim, vem conversando com todo mundo, como é que está, como é que não está, está bem, está legal. E eu acho que foi um guerreiro. Oi, padre Pedrinho, tudo bem? Não tem palavras para definir o padre Pedrinho. Pela pessoa maravilhosa que tu é, pela pessoa de bem que tu é, por tudo que tu tem causado em nossa comunidade, por tudo que tu tem feito de bom em nossa comunidade, quantas vezes a gente estava com muita dificuldade, tu prontamente estivesse aqui e ajudasse a gente. Padre Pedrinho, eu gostaria de dizer que tu foi o melhor presente que aconteceu em nossa comunidade, e gostaria que tu ficasse por muito mais tempo, muitos anos, partilhando isso conosco. Eu quero, assim, em nome da comunidade, da associação, te deixar um abraço e parabéns, seja muito feliz, muita saúde, muita paz, muita alegria, e que tu continue sempre essa pessoa maravilhosa que tu é, e sempre de bem com a vida, e que tu sempre possa estar partilhando isso conosco aqui na comunidade. Um beijo. Eu quero saudar o Pedrinho, pelos seus 70 anos de vida, de vida intensa, de vida que se preocupa com a vida do outro. E, a partir de que, eu posso dizer isso, porque eu não o conheço pessoalmente, sabendo que ele acompanha o trabalho de Paulo Freire, meu marido, que foi o homem que eu, não sei se digo, a pessoa que mais se preocupou com o outro e com a outra, com o humanismo, com que todas as pessoas sejam felizes e sejam seres mais. Serem justos, seres tolerantes, seres humildes, e seres voltados para a humanização de todos. Então, eu sinto, o Pedrinho, pois está envolvido nesse projeto, tornando o mundo mais bonito. Pedrinho, meu querido, eu queria estar contigo nesse dia, estar com todo mundo, celebrando o teu aniversário, a tua vida, que nos alegra a todos e que é uma benção para todo mundo. Eu te conheci já faz muitos anos, já fazem muitos anos, foi no idos dos anos 80, nos idos dos anos 80, no período em que eu comecei a fazer o mestrado. Na verdade, eu acho que até antes, mas a gente se conheceu mesmo, foi no mestrado, naquela salinha, lá no Champanhar, onde eu, a Neusa, o Marcos, a Helena e tantos outros nos reunimos para fazer as leituras do Marcos, fazer as leituras da psicologia social crítica e pensar como é que a gente ia mudar a psicologia e mudar o mundo. Eu te desejo toda a felicidade do mundo, que tu continue cada vez mais brilhando, sendo essa estrela que brilha e que tu continue assim para sempre, nos iluminando e melhorando a nossa vida. Um beijo muito grande, com muito amor e carinho aqui de Londres e estou sempre perto de ti, tu está sempre tendo um bom coração. Um beijo muito grande. Então, Petrinho, 70 anos, que coisa boa. Nos encontramos no círculo das representações sociais em Rio de Janeiro, 94, eu acho que foi, e depois em México, City, 98. A partir de 70 anos, é uma grande age, great age, in good shape, hope for many years, muitos anos, para que seja conosco. E vamos continuar nossas conversas interessantes. Eu sempre me entusiasmou, entusmei, pessoalmente, com a sua base, que você cria nos seus grupos universitários. e sempre foi muito agradável encontrar você. Eu sempre também gostaria de reconhecer você como o padre da nossa família. Também a colaboração com o John Thompson, o John Thompson do Cambridge, sobre a sua análise da comunicação e da ideologia, seria uma contribuição muito importante. Eu sempre entusmei, observar o entusiasmo, o base que Petrinho criou nas suas grupos e alunos. Por muitos anos, eu precisei entender o que acontece nesses seminários, com o chimarrão gozando, com pessoas que entram, saindo, várias... Um circo acontecendo. Mas, enfim, essa foi a base de uma educação completa, de competência com movimentos de pesquisadores. Muito amelão. Meu querido professor Pedrinho Guareschi, 70 anos de idade, um jovem, um jovem lutador, um jovem professor, um jovem militante, militante em favor da igualdade, da liberdade e da justiça. Um dos grandes acadêmicos desse país, que enfrentou, ao longo da sua vida, os temas mais complexos, que atravessam hoje o imaginário da intelectualidade brasileira e as questões relacionadas com a academia. Por exemplo, a questão do poder da mídia e a desigualdade que ela gera com as informações manipuladas. As grandes questões ideológicas do nosso tempo, que vertem sobre os aparatos de dominação política, de desinformação e também de informação na sociedade em que vivemos. Pedrinho Guareschi, embora a gente não tenha um convívio cotidiano contigo e a gente se encontre até pontualmente, é bom que tu saiba que tu és uma referência para todas as pessoas que querem uma sociedade mais justa, um Brasil mais humano, e, sobretudo, um Brasil em que os oprimidos têm redimida a sua situação devida e a sua situação de dominados. Pedrinho, recebe um abraço muito fraterno, muito respeitoso e muito afetivo desse teu admirador e desse teu companheiro de jornada nesta vida em luta por uma sociedade mais libertária, mais igualitária e mais fraterna. que tu tenha mais uns 70 anos ainda para adiante para os ajudar com o que tu tem feito até agora. Meu companheiro, amigo, companheiro de todos nós, Padre Pedrinho Guareschi, olha, é uma satisfação enorme junto com os teus amigos, companheiros de boa luta, estarmos comemorando os teus 70 anos, há recém-70 anos. Pedrinho, olha, eu quero estar na tua festa te abraçando junto com todos os teus amigos e amigas. Sei que muitos deles por esse Brasil, esse mundo afora, não estarão de corpo presente nesse dia, mas estarão te abraçando com a alma, com o sentimento. Tu representas um ideário que todos nós acalentamos de construção de uma sociedade de justiça, igualdade, paz, fraternidade como protagonismo das pessoas. Um abraço carinhoso meu, da Judite, nosso, e milhares de pessoas para ti. Longa vida e boa luta. Eu conheci o padre Pedrinho numa época em que ele foi substituir o padre Augusto Dalvite no Ernesto Tornelis. Depois que ele substituiu, passou o tempo que o Augusto voltou, ele foi para o Paço Fundo. E a gente continuou amigos e eu quero muito bem ver ele como irmão. E também na época da ditadura que ele às vezes se apoiou lá dentro do nosso departamento e a gente protegeu ele naquela época. Eu quero te desejar, Pedrinho, nesse dia que tu vai fazer completar 70 anos, que tu ainda viva muitos anos junto de nós, mas que seja menos apressado e trabalhe menos e que Deus te dê muita saúde e um grande abraço que eu te amo muito. Nesse apoio que a gente fez na ditadura, ele estava sem casaco, era muito frio e ele tinha que ficar escondido porque estava sendo perseguido. A gente saía e comprou um casaco para ele e depois ele achou o momento de sair e nós ficamos rezando o terço para que ninguém pegasse ele. Quero te dizer também que eu te amo muito por todo o bem que você fez para nós e para a humanidade e te peço nesse momento que você modere o seu trabalho para que você possa viver mais tempo. E obrigado por tudo, obrigado por ser o Pedrinho que é, mas seja um pouquinho menos Deus, um beijo. E Pedrinho, eu quero te dizer que tu sabe que há pouco tempo faleceu meu pai biológico, um pai que ficou muito tempo longe de mim, que eu tive que fazer um esforço danado para chegar perto dele, mas que foi um pai que me ensinou que na vida a gente pode reparar as coisas, que a gente pode se perdoar. Só que tu foi diferente, né, Pedrinho? Tu desde que me conheceu, eu já tinha meus três aninhos, tu me adotou, eu não me lembro de um momento da minha vida que tu não estivesse presente, e por isso hoje eu queria te dizer assim, que o que eu aprendi contigo foi que quando a gente se quer bem, quando a gente se ama, essa coisa do sangue, do biológico, ela fica pequena, ela fica superficial, né, que o que importa mesmo é a gente se amar. Foi isso que eu aprendi contigo, eu quero te dizer que eu te desejo que tu seja bem feliz nesse dia, e em todos os outros, quero te dizer que a gente te ama muito, que a gente te considera da nossa família, eu te considero como se fosse meu pai, e que a gente deseja assim que tu viva ainda muito tempo perto da gente, né, que tu possa se cuidar, que tu possa ouvir o que a gente diz pra ti te cuidar, que a gente te ama muito. Parabéns pelo teu aniversário, um beijo. Aí, Pedrinho, quero te deixar meus parabéns, um grande abraço, e é um abraço não só um companheiro de jornada, de lutas, da resistência democrática, da construção do PT.